Música Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis E foram até ele Então Jesus designou doze para que ficassem com ele E para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios Designou pois os doze Simão a quem deu o nome de Pedro Tiago e João filhos de Zebedeu Aos quais deu o nome de Boanerges Que quer dizer filhos do trovão André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé Tiago filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Cananeu E Judas Iscariotis, aquele que depois o traiu Palavra da salvação Glória a vós Senhor Queridos irmãos, queridas irmãs Nós estamos concluindo a segunda semana do tempo comum Retomando a nossa caminhada diária Retomando os nossos compromissos sociais Sabendo que a nossa fé não deve ter tirado férias As férias descansam o corpo Deve descansar o corpo Mas de Deus não devemos tirar férias Retomando as nossas atividades Nós olhamos para a palavra de Deus nesta liturgia E reconhecemos o chamado que Deus nos faz Esse chamado que é constante em toda a história da salvação E que hoje não é diferente O chamado que Jesus faz aos doze apóstolos O chamado que Deus coloca no coração do rei Davi Quando vimos na primeira leitura Ele poupando a vida de Saul, rei de Israel O chamado que Deus coloca no coração De uma jovem que viveu no século terceiro E que hoje para nós é modelo de santidade Santa Inês Olhando para esses momentos da vida da nossa fé Olhando para esses exemplos Nós todos hoje somos chamados De um modo muito especial Na sexta-feira que é o dia da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo Somos chamados a nos unir a Ele Numa prática de fé comprometida Olhamos para Jesus Que no Evangelho de Marcos E também nos outros textos evangélicos se lê Jesus chama os doze apóstolos Jesus escolhe do meio da multidão Do meio do povo Homens aos quais ele vai confiar A continuidade do seu ministério Vai dizer o evangelista Marcos Jesus os enviou para pregar Pregar a boa nova do Evangelho O apóstolo de Jesus O seguidor do Cristo O cristão autêntico Jamais pregará a si mesmo O pregador é aquele que indica o caminho Para que se possa viver o Evangelho do Cristo Quem prega a si mesmo Cairá no descrédito E não são poucos os que sofrem Com essa dificuldade Buscar auditório, buscar aplauso Não é atitude própria do discípulo De nosso Senhor Jesus Cristo Jesus os envia a pregar A sua mensagem E depois Continua o evangelista dizendo Que Jesus deu a eles A autoridade para expulsar os demônios Ou seja Jesus transmite aos apóstolos E por consequência Aos seus discípulos E a todos nós cristãos A força Para que possamos lutar Contra a existência do mal E do pecado O homem cristão A mulher de fé Não deve dialogar com o mal Dialogar com o pecado É preciso expulsar De nossa presença Todas as forças Que tendem a nos levar ao mal Ao pecado Jesus escolhe homens Que fazem parte Daquela comunidade Homens comuns Trabalhadores Pescadores Homens Que faziam as suas funções E que são escolhidos Jesus não escolhe As pessoas Mais belas Mais importantes Ou que fizeram Três ou quatro faculdades Jesus não escolhe Aqueles que oram Em línguas Ou que se põe A fazer profecias Para este tempo Jesus escolhe Pessoas simples E é na simplicidade Que Deus fala Ao coração Portanto Cada um de nós Como batizados Como batizados Que somos Como ungidos Que somos Pelo batismo Precisamos Assumir Essa missão Da continuidade Do reino Dos céus Assumir A missão De apóstolo De discípulo De cristão Autêntico Olhamos hoje Para a Virgem Santa Inês Alguém que Na sua Praticamente Adolescência Aos 14 anos Dá a sua vida Por amor A Cristo E ao Evangelho Não permitindo Ser seduzida Não permitindo Ser violada Em sua virgindade Exemplo Maior De santidade Derrama O seu sangue Para que a sua Pureza Pudesse Ser mantida Irmão Irmã Que exemplo Maior Nós queremos Onde nós Encontraremos Hoje Pessoas Homens Mulheres Jovens Adolescentes Que tenham Essa preocupação Num mundo Onde a sexualidade É colocada Como objeto De prazer Como É busca Somente De um prazer Momentâneo Na geração Do Big Brother Na geração Onde a televisão De um modo Nojento E promíscuo Tenta Adoutrinar Nossas famílias Nossas crianças E adolescentes Nós temos Nós temos um exemplo Como cristãos E como católicos E é esse exemplo Que nós devemos Seguir Para salvar Nossas famílias E santificar As nossas almas É preciso Dizer não A este mundo Nojento Que busca Doutrinar Que busca Conduzir Os nossos filhos Para o caminho Da perdição E do pecado Com Jesus Na eucaristia Adorando O crucificado Que nós Também Possamos Crucificar Em nós Os desejos Da carne Violentos Os desejos Humanos De prazer E de uma Sexualidade Desenfreada Que a virgem Santa Inês Adolescente Que derramou Seu sangue Por amor A Cristo E a igreja Seja O nosso Exemplo Nesse dia E que nós Possamos Com coragem Com determinação Viver a nossa Identidade apostólica Superando O pecado E vivenciando A graça De Deus Que o Senhor Lá do céu Que o Senhor Que está em nossa Presença Pela Eucaristia Nos fortaleça Nessa missão Amém Tchau